Aê! Que legal mesmo que ele tá! Que legal mesmo que ele tá! Uhul! Uhul! Vamos pro lado, pra valer e pro outro! Vamos, vamos, vamos Tchau, 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 tchau O primeiro de novo Aí O primeiro de novo Aí O primeiro geral Aí O primeiro de novo 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 O primeiro de novo